Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e estou aqui para trazer para vocês tudo sobre o UFL É isso aí, tivemos aí o grande gameplay review do UFL Que na verdade de gameplay não teve muita coisa não, foram 12 segundos apenas de gameplay no total Bem pouquinho, mas a gente teve algumas informações bem legais aí O Cristiano Ronaldo agora é parceiro oficial É né cara, o cara vai estar aí encabeçando o jogo aí né, vai ser um dos parceiros principais A gente também descobriu que o jogo vai ter um modo principal dele bem parecido com o Ultimate Team Até com as cartinhas e tudo lá, vocês tem o menu, tudo bonitinho Então o jogo está sendo bem baseado no Ultimate Team do FIFA né cara Então já é uma coisa legal para a gente saber e que esse modo não vai ter reset Então não é igual o FIFA que tem, por exemplo, no 2021 você tem um time no Ultimate Team No 2022 esse time é deletado né, não sobrevive para o próximo jogo O UFL não vai ser eterno, esse time vai ficar com você para sempre tá E também o jogo vai ter aí os 4 parceiros, os 5 parceiros né, incluindo o Cristiano Ronaldo Com o De Bruyne, Zinchenko, Lukaku e Roberto Firmino Da gameplay a gente só viu essas coisas que vocês estão vendo na tela, pouquíssimo E sei lá, está bem parecido com o FIFA, é isso que eu posso dizer para você tá Mas no mais é isso cara, não teve mais muita notícia não É basicamente isso, foi realmente, foram 20 minutos de apresentação lá que eles tiveram E sei lá, faltou para mim bastante coisa para mostrar Eu achei que deixou a desejar essa apresentação Mas tá aí, jogo novo de futebol vindo para a gente, é bom a gente ficar de olho para ver se vai ser bom Ou se não vai ser, por enquanto a gente não tem como falar Só realmente fiquei decepcionado com o que eles tinham prometido Disseram que ia ser um gameplay review no dia que foi esse trailer aí E não foi muito isso né, foi mais para promover o marketing da empresa e do jogo Então vamos esperar para ver quando eles lancem realmente o gameplay dessa vez Ah e outra coisa que eles anunciaram é que o jogo vai sair quando estiver pronto Não deram data, mas disseram que vai ser neste ano de 2022 Então só nos resta esperar, beleza? Gostou dessa notícia? Não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui para ajudar na divulgação desse vídeo Não esquece também de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal do Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Obrigado, Eugene e abraço a todos os fãs de futebol e jogadores de todo o mundo E é isso aí, o canal, por fim... E aí E aí 病 de Kthy, ó gente, 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 ó gente... E aí